Muito bem, então, seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Excel 2016, Excel Avançado. Agora, então, validação de dados. No curso básico de Excel e até umas aulas anteriores, eu mostrei para você como criar uma lista personalizada com validação de dados. Validação de dados nada mais é do que você pedir para o Excel e dizer que ele só vai escrever, só vai deixar você digitar as informações que você permitir. Então, por exemplo, aqui, apenas informação de texto, né? Então, para fazer isso aqui, foi selecionado, aí nós temos aqui em cima na guia dados, nós temos validação de dados. Então, aqui foi dito, olha, nesta coluna, nestas células, ele só vai permitir informação de texto, então, comprimento de texto, entre 5 e 15 caracteres. E aí foi posta uma mensagem de entrada, atenção, apenas informação de texto, o alerta de erro, aviso, apenas texto. Então, você deve inserir apenas caráter de texto. Aí, então, ele deixou apenas texto. Aqui foi feito para data, né? Ó, apenas informação de data. Também foi selecionado todos os campos que vai receber. Entramos aqui em validação de dados. E agora, aqui na configuração, permitir apenas data. Então, ele só vai deixar você inserir data. E as datas que está entre 1º de janeiro de 2017 até 31 de 12 de 2017, para essa planilha, exemplo. Mensagem de entrada, título, apenas data, mensagem, apenas datas e alerta de erro. Parar informação incorreta, apenas datas que estão entre... Então, isso é uma validação de dados. E aqui, ele é apenas valores inteiros, né? Também, então, foi feita uma validação de dados aqui, apenas para números inteiros, tá? É maior ou igual e apenas valores acima de 16. Ou seja, idade de 16 para cima. Então, isso é o legal da validação de dados. Mas agora aqui, ó, nós queremos diferente, tá? Nós vamos fazer aqui, ó, com que ele aceita aqui apenas valores pares. Se você colocar, digamos, qualquer valor ímpar, ele não pode aceitar. E aqui, o contrário, apenas valores ímpares. Nós vimos na aula anterior com a função mod, tá? Que um valor par é quando você pega o valor e divide por 2, ele sobra 0, né? Se sobrar 1, é porque é o número ímpar, ok? Então, tendo essa sequência em mãos, vamos selecionar todos esses campos aqui. Vamos entrar em validação de dados. Configuração. Aqui, ó, eu não tenho nenhuma opção que diga, ó, apenas valores pares ou ímpar. Não tem. Então, aqui eu vou colocar personalizado. E nós vamos aqui criar uma fórmula, tá? Uma fórmula. Como nós já vimos na função mod, nós vimos que quando o valor par, ele tem que... A sobra da divisão por 2 tem que ser 0. Então, eu vou usar a função mod aqui também. Mod, ok? Quando você usar o personalizado, você pode colocar uma fórmula, então, aqui embaixo. Então, mod, abre parênteses. O valor que está aqui, ó, tá? Ou seja, aqui em D3, ó. Então, o valor que está aqui em D3, ponto e vírgula. A divisão dele por 2, tá? Fecha o parênteses. Que é da função mod isso. Porque a fórmula diz que é o valor, ponto e vírgula, e o seu divisor. Então, por 2. Vai sobrar 0. Tá? Então, isso aqui vai dizer que ele vai ver se o valor que está aqui é par ou não. Ou seja, ele só vai aceitar esses valores aqui. Tá? Só vai aceitar os valores pares. Ele só vai aceitar quando o valor que está aqui, em qualquer uma delas, tá? O divisor por 2 for igual a 0. Então, eu posso pôr uma mensagem de entrada. Vou colocar aqui, ó. Atenção. Atenção. Apenas valores pares. Alerta de erro. Eu posso escolher um símbolo aqui, né? Ou de informações, ou de aviso, ou de paracha. Vou colocar um de aviso. Título. Título. Apenas valores. Ou aqui, ó. Você. Vou colocar aqui, ó. Não está o chapeuzinho aqui. Você. Digitou errado. Vou colocar assim, para errar mesmo. Apenas valores pares. Vou colocar assim, ó. Aceita. Apenas valores pares. Tá? Dou um ok. Então, prontinho, ó. Isso aqui é um bugzinho do meu Windows, tá? Ó, então, todas essas casas. Atenção. Apenas valores pares. Se eu colocar aqui um valor ímpar. Três. Ó. Aceita apenas valores pares. Continuar. Se você mandar continuar, ele vai aceitar igual. Tá? Ele vai aceitar igual, ó. Apenas valores pares. Mas não. Eu não quero. Então, é uma informação útil. Se eu colocar o 2, acertou. Aceitou. 4. 10. Tá? 12. Qualquer valor dividido por 2, se a sobra for 0, ele vai aceitar. Então, se eu colocar o valor ímpar, ó. Você digitou errado. Aceita apenas valores pares, né? Então, é isso aí. E agora aqui o ímpar. O ímpar, a gente faz a mesma coisa. Selecionamos aqui. Vamos entrar aqui em validação de dados. Configurações. Permitir o quê? Novamente aqui o personalizado. E novamente a função mod. Abre parênteses. O valor que está aqui. Tá? Dividido pelo seu divisor aqui, que vai ser 2. Pra ser ímpar, a sobra dessa divisão por 2 tem que ser quanto? 1. Então, é porque vai ser ímpar. E aí também eu posso colocar a mesma informação. Atenção. Ou, claro, aqui você pode colocar o que você desejar. O que você quiser. Atenção. Opa! Pera aí! Né? Se liga-me. Opa! Dizitou errado. Apenas valores ímpares. Alerta de erro também. Tu pode escolher aqui um outro símbolo. Tá? Por parar aqui. E também posso colocar uma mensagem de erro aqui pra parar. Tá? Então, isso aí. Vou dar um ok. Ó. Apenas valores ímpares. Então, agora se eu colocar o valor par. Ó. Agora deu uma mensagem. Ó. Vi que tem uma diferença aqui. Ó. Quando você coloca. Quando a gente coloca aqui o símbolo de x de erro. Ele não deixa você digitar a informação aqui dentro. Olha. Esse valor não corresponde à restrição de validade de dados definida para essa célula. Eu não coloquei mensagem lá. Tá? Então, ele criou uma mensagem. Ele tá dizendo pra você que essa mensagem não existe. Aqui no quadro de aviso. Como ele foi um aviso. Ó. O aviso. Ele dá o aviso. Mas deixa você digitar. Então, também é uma diferença. Então, ele dá um aviso. Atenção aqui, né? Esse símbolo aqui, ó. Mas deixa você digitar. Se eu der sim, ele continua. Tá? Então, eu posso vir aqui. Selecionar isso aqui, ó. Ó. E no erro de erro, ao invés de aviso, eu vou colocar parar. Ou seja, o parar não vai deixar ele digitar. Ok? Deixa eu apagar essa informação aqui. Agora sim, ó. Três. Ó. Vendo, ó. Repetido. Então, agora ele não deixou eu dizer que sim. Ele não deixou eu continuar. Então, essa é a diferença entre o aviso e o parar. Então, agora tá certinho. Se eu colocar o valor par, não aceita. Se eu colocar o valor ímpar, aceitou. Tá? Olha que beleza que fica. Vamos criar agora aqui, ó. Um outro campo, tá? Para que ele não deixe repetir. Valores. Tá? Tipo, ele não vai deixar você repetir, por exemplo, duas informações iguais. Seja uma palavra, digamos, não repetir ali, por exemplo, o mesmo nome. Exatamente o mesmo nome. Ou muito útil, no caso, por exemplo, de uma tabela, tipo assim, ACPF. Ele não vai deixar você digitar dois valores iguais. Tá? Mas como o nosso tempo já tá estourando aqui, ó. Vamos fazer isso no nosso próximo tutorial. Tá? Então, é isso aí. Pratique e até mais.